Bom dia, eu me chamo Elísia, tenho 64 anos, moro em Mogi das Cruzes. Participei da maratona e me inscrevi no curso Olhos Gerais. Eu tenho hipermetropia astigmatígica. Eu comecei os exercícios seguindo as orientações da doutora Tatiana. Com poucas semanas, senti meus olhos lubrificados e sem dores de cabeça. Todas as atividades de perto eu usava óculos. Eu estava fazendo o meu almoço quando eu percebi que eu estava sem óculos. Essa foi minha primeira vitória, eu vibrei muito. Estou cada vez menos usando óculos. Hoje eu já consigo ler sem os óculos. Os exercícios, eles não só melhoraram a minha visão, mas também a minha autoestima. Passei a me cuidar mais da alimentação e do corpo. Eu sei que eu estou cada dia mais perto de alcançar o meu porquê. Agradeço muito a doutora Tatiana pelo lindo trabalho, pela dedicação e pelo incentivo. Se não fosse pela sua maneira de passar para a gente aquela alegria, aquela confiança, eu acho que a gente não estaria aqui agora dizendo essas melhoras, né? Esse incentivo todo que você nos deu. E eu peço a Deus que abençoe muito você, a toda a sua equipe. E que você continue sempre assim, passando esse otimismo, essa vibração, para que todos nós possamos também passar para as outras pessoas. Muito obrigada.